Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas A ele, pois a glória é eternamente, amém Meu nome é Luan e eu te convido a ter esse momento de adoração comigo Não esquece de deixar o gostei e compartilhar Para as pessoas que você quer que sejam alcançadas pelo poder de Deus Ó profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Quão impenetráveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas Nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus Jesus E quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer Se é tudo sobre você, tudo para você Jesus Sim, quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer Se é tudo sobre você, tudo para você Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer Se é tudo sobre você, tudo para você Jesus Jesus Você é santo, 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 santo Santo, santo, santo E é tudo sobre você, tudo para você Jesus Você é santo, 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 santo E é tudo sobre você, tudo para você Jesus Exalte a ele Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo E é tudo sobre você, tudo para você Jesus Osana 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 Nas maiores alturas Osana ao rei Osana 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 Nas maiores alturas Declare Osana Osana A ti, Jesus Osana Por tudo que tu fez Nas maiores alturas Osana 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 Nas maiores alturas Porque dEle Porque dEle Por meio dEle Para Ele São 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 todas as coisas A ti, Jesus Tudo é para ti Porque dEle Por meio dEle Só para ti São todas as coisas São todas as coisas E a ti A glória para sempre Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo E é tudo para ti Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo E é tudo sobre você Tudo para você Jesus Jesus Obrigado por assistir Se inscreva para mais E ative o sininho